Isso daí. Bem amigos da TV Sevador, chegamos num jogaço aqui, Campeonato Crota, esse Série B2023, jogando de branco, time do Grêmio, do Sítio Campos, time da casa, do outro lado, jogando de verde e preto, time do São Francisco Sítio, dois gigantes batendo de frente aqui no Campeonato Crota, esse do meu lado tem ele, além da Maquina Gonzalez, aí Gonzalez, quem perde Gonzalez? Esse jogo aqui não tem como sair um gol não, vai ser 0x0. O primeiro jogo acabou em 2x2, e acabando o empate aqui, vamos para as penalidades. Gandula já trabalhando aqui nesse início de jogo. Exatamente, mais de meia hora para a única bola voltar. Tiro de medalha para o time do Grêmio, do Sítio Campos, com o goleiro Luquinha, já fazendo cera, dando migué, cozinhando o galeiro, o time do Grêmio, do Sítio Campos, Gonzalez. Exatamente, jogadores só querem jogar com bola bobo na cara do juiz. Bola ali para o goleiro Luquinha, já fazendo muita cera aqui nesse início de jogo, 0x0 é o placar do jogo, é Campeonato Crotaense. Organização Prefeitura Municipal de Crota, em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Março Nofre, vice-prefeito e Secretaria de Esporte de Crota, em nome do secretário Mauriano Otaviano. Tem o Pato, aqui no comando desse jogão. E também tem o Alecada Betão, o Alecada Betão deve estar lá no jogo entre Vista Alegre e Palmeiras do Baixinho, né, Gonzalez? Ou então ainda está curtindo as férias ainda. Sim, o Alecada está de férias, quer lá saber de futebol. Aqui o zagueirão Daniel San, levanta a cabeça, pode jogar bola lá na área do goleirão Iguana, ele que está pegando para o time do São Francisco Cid, vem bola ali na frente. O artilheiro, que não tem o domínio, já voltando do impedimento, bandeirinha, Roberto Cantor, vai lá e marca errado o Gonzalez. Marca errado e se você for ver, não tem gandula do lado do gol ali do goleirão Iguana, ele é que vai ter de ser o próprio gandula. Aqui o campo completamente lotado aqui, na arena do Grêmio do Sítio Campos. É o São Francisco Cid que joga de verde e preto, de branco o time do Grêmio do Sítio Campos. Ali o goleirão Iguana, reforça o capitão do time do São Francisco Cid. Sai jogando, já sai jogando errado. Bola aqui, quer no gramado, vai saindo. Lateral para o time do Grêmio. Gaúcho, o Gaúcho não, é o Caçula. Chega aqui o camisa número 5 e sai jogando. Abre do outro lado aqui com o camisa número 7, dá um tapa nela e joga lá do outro lado com o Vitinho. Chega ali Daniel San. Aqui o Caçula tenta botar a velocidade e ficou atolada ali na grama ali, Valdarice. A grama está um pouco alta aqui e a falta foi marcada mesmo assim da grama no Caçula. Aqui vai o time do Grêmio do Sítio Campos com a fera Erivelto. Aqui a fera Erivelto levanta a cabeça, bate, bate para frente. Sobe de cabeça ali. O Gabriel chega por baixo ali, topete, chega no carrinho ali o número 19. Já está valendo, deixa o jogo seguir, Gonzalez. Não, mas aqui é os dois times precisando da derrota para ser eliminado e estão dando velocidade ao jogo. É campeonato do Coroadense Série B. A bola fica ali na frente e tira, Caçula tira nas últimas. Chega atropelando aqui a fera Tomás. Chega aqui o camisa número 2, bota a velocidade e chega por baixo aqui o artilheiro Kim. Gabriel. Ali a fera Vitinho bota a velocidade e olha para o juiz, o juiz manda o jogo seguir. O jogo é bom. Chega ali na frente, Vitor. Pode bater no gol, balança para um lado, balança para o outro. De pé no garoto, Vitor bateu. João leva no braço, aberto, vai lá e marca. Toque de mão do João ali, Gonzalez. Toque de mão do João e... E ganha a favor, né? A favor dele. Quem bater na mão agora é quem ganhar a falta. É o certo, é o certo. É o certo. É bola aqui para o time do Grêmio do Sítio Campos com o goleiro Luquinha. É o jogo do acesso. Quem vencer aqui vai para a primeira divisão e avança de fase. Já temos seis times classificados para a Série A. Tem duas vagas ainda. Uma vai ficar entre São Francisco City e Grêmio do Sítio Campos. Ou Palmeiras do Bastil e Vasco da Vista Alegre. Aposta em quem é, Gonzalez, para ficar com as duas últimas vagas, Gonzalez. Nenhum dos quatro. Tudo isso está balando, Adilero. Que saco é sul. Goleirão, mano. Iguana sobe de cabeça. Gabriel, tenta o chapéu aqui para cima. Tudo bem, não, Tomás. Domei aqui o camisa número sete, ele que joga na lateral. Levanta a cabeça, bate lá na frente, a bola para ele quicar no gramado. E vai sobrando os vasos do goleirão Luquinha. O jogo já começa muito bom aqui nesse início de jogo, Gonzalez. Nada bom, o jogo está muito bom, corrido lá e cá. Não finalizaram nenhuma bola, mas estão mostrando vontade de perder o jogo. Aqui a fera Kim tentou dominar cinco. A bola até agora não dominou nenhuma. Ezequiel. Dá um tapinha aqui na frente com o Tomás. Artilheiro Kim. Tenta o toque, chega por baixo aqui o camisa dois. Chega aqui a fera Tomás, bota, bota para fora. Lateral aqui para o time do São Francisco City. Ascolta, ascolta. Ali a fera Ezequiel. Bate para frente procurando ali o Gabriel. Ali o Caçula. Tomás. Tomás mostra habilidade, bate de bicuda, toca no meio com o João. Pede mais um ali o time do Grêmio, o Dunga. Aqui a fera Ezequiel. Ezequiel bate de canhota aqui na frente, o Abito vai na maca. Falta aqui em cima do Ezequiel. Falta aqui, Gonzalez. Nada, Ezequiel puxa a bola para a esquerda e toma um empurrão no seu corpo. E cai bolando, nada. Já tomou um empurrão no seu corpo, Gonzalez? Jamais. Não, Gonzalez. Deus o livre de tomar empurrão no meu corpinho. Já estamos aqui com seis minutos de jogo. Estamos trabalhando no nome de Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Fazendo fadamento para o seu time. Camisas personalizadas. É na Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Lá temos camisa da TV, seu futuro, peça e a gente vai entregar em qualquer lugar do Brasil. Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Chega ali a feira do Norte, tira Gaúcho. Toma aí, sobe de cabeça. Sobe, toma naquele empurrão no corpo. Ali o Abito vai lá e marca. Outra banda para o time do Grêmio. Zero a zero. A placa do jogo é Campeonato Crota. Transinadela da TV, ex-futuro. E a série B do Campeonato Crotaense. Aqui a fera Daniel San. Já está autorizado. Vem bola para a área. A bola vem aqui na marca do pendiço. O artilheiro Kim. Vai lá ali para a zaga do Sofro, se escutira. Ali a fera Zaquiel. Chega ali o número seis. Bota a velocidade. Domina o bate de terdeiro. Procurando ali a frente o Gabriel. Chega por baixo a fera Gaúcho. Joga muita bola ali o lateral direito, Gonzales. Exatamente lateral direito Gaúcho, que é irmão do Caçula, que joga na lateral esquerda. E tem outro irmão, um pororoca, Guzal, aqui no banco de reserva. Pororoca amiguinho. Está no banco de reserva. É o menos sem talento. Qual o pior dos três, Guzal, Issa? É o pororoca amiguinho. Aqui o banco de reserva aqui do time do Grêmio do Sítio Campo. Aqui o pororoca amiguinho. Pororoca amiguinho. Aqui a fera disso. Vinte times. Kelvin. É o banco de reserva aí do time do Grêmio do Sítio Campo. Bom banco aí, subestimando o adversário. Só quatro jogadores, Gonzaga. Só quatro jogadores. Juntando os quatro, não dá um. Subestimando o adversário. E a lenda Gonzalez com muita humildade aqui. Dando todas as características aí do banco de reserva do time do Grêmio. Jogo paralisado. Bola ali para o time do Grêmio do Sítio Campo. Outra falta, Gonzalez. Inexistente a falta, mas outra falta marcada. Jogo paralisado. Bola ali para o time do Grêmio do Sítio Campo. Com a fera Herveldo, zagueiraço. Esse daí joga a bola, Gonzaga. Esse daí tem história no meio do futebol. E a fera Herveldo, cheiro de foco aqui do time do Grêmio. Bola fica lá na frente com camisa número 10. Domina ali, chama para dançar, vai, garoto. Para cima dele, para cima dele que eu quero ver. Camisa 10 até agora não acertou um passe, Gonzaga. E é reforço. É reforço para o São Francisco. Aqui a fera, quem também não tem o domínio. A bola vai saindo. Mais bola aqui para o time do São Francisco City. Ezequiel. Ezequiel domina, bate lá do outro lado, procurando ali o lateral. A bola vem curta. Recupera ali o lateral esquerdo do time do São Francisco City. Vem bola na frente. Vitor na cara do gol def de goleirão Luquinha. Goleirão muito seguro. Aqui do time do Grêmio do Sítio Campos. Nove minutos de jogo aqui nesse primeiro tempo. Também ali o camisa número 5. Toma ele de chute na bola. O Hábito vai lá e marca falta. Falta da bola no camisa 5. Ali a bola chega dando a entrada criminosa na perna do camisa número 5. Ele vai ao gramado. O Hábito vai lá e marca falta. Um alusão para o Chico Bila. Um alusão também para o Renan Acácio. Eles que cuidam aqui do gramado da Arena do Sítio Campos. Gramado muito bem. A parada aí, Gonzalez. Muito bem. Cuidado. Está um espetáculo aqui o gramado. Cuidado pelo Renan e o Chico Bila. Falta bem o negócio aqui para o time do Grêmio. O Erivelto na bola. Já está autorizado, Erivelto. Vim jogar de saiada. Jogar o doutorado com o camisa número 5. Bota a velocidade e chega na cobertura do número 6. Sem brincadeira. Alguma manda, manda para fora. A bola vai sair do lateral e para o time do Grêmio. Um alusão para o Kelvin. Um alusão também para o Hernanes da Banana. Hernanes da Banana. Chamando o Gonzalez para ir lá na casa dele pegar os banana para o Gonzalez. Quer não, Gonzalez? Não gosta de banana. Não, Gonzalez. Ele falou que tem as banana lá. Banana noa. Gosta da banana noa, Gonzalez. Eu não gosto de banana nenhum. Não, Gonzalez. Chega na vó, Dona Liz. Pede rito. Passou. A zaga fica dando um furo. Chega para baixo. Agora vem o atacante do time do São Francisco City. A bola cai aqui na frente com o Gabriel. Puxou para a direita. Nunca rim para o Vida. Esse alçou na bola. Que cobertura aqui do Caçula, Gonzalez. Cobertura do Caçula foi tão boa que ele arranca o tampo das mãos quando caiu no gramado. Prefere perder uma mão do que levar um gol ali a fera Caçula. Tem jogador caído. O Abito vai lá. Não aceita a jogada aqui do time do São Francisco City. Joga paralisado ali a fera Caçula. Passou a mão ali no barro. Já passou a mão no barro, Gonzalez? Não, não. Não, não. A mão Caçula e pelou a mão todinha. Ali a fera Gabriel. Chega por baixo de novo. O Caçula manda para o lateral. Lateral para o time do São Francisco City. 0x0 é o placar do jogo. E aí, a dois dólares. Ah, tem um sete bola aqui perto. Tinha três gols. Não tem três gols nenhum lá. Tem a bola de vocês, meu pai. Aí tem dois gols, né, Gonzalez? Olha a torcida que é briga também. Os bancos de reserva, né? Nem a torcida, os bancos de reserva. Chega aqui o Tomás. Leva no braço, abre para o barra e marca. Toque de mão, bale, do time do São Francisco City. Tinha a bola no lugar. Time do São Francisco City que joga de verde, branco, verde e preto. Ah, pode jogar certo, mas treino não, cara. Bola que vai no time do São Francisco e vai para cima. Goleirão Luquinha pediu apenas dois homens na barreira. Quando tinha falta, você pedia dois homens, Gonzalez? É só um. Limpa, pedia limpa. Era verdade. Era nada de homem na minha frente. Bola. Bola ali para o time do São Francisco City. Vem bola na área. Chega ali. A fera. Tomás manda para escanteio. Vai escanteio ali para o time do São Francisco City que vai para cima. Zero a zero para cá do jogo. Ali o jogador que bateu uma foto lá dentro da área. Vem bola na marca do pênalti. Sobe de cabeça, tu pede, subiu. Defende o goleirão Luquinhas. E a fera louquinha defende com qualidade no meio do gol. Goleiro até agora. Muito seguro aí, Gonzalez. Muito seguro. Uma cabeçada muito firme em cima dele. Ele pega com tranquilidade. E tem uma saída de bola ótima também, né, Gonzalez? A reposição de bola prendeu com o pato. E bola para sobe de tupete. Agenda no meio ali com o Ezequiel. Bota na velocidade e chica no carrinho. O caçula chega no carrinho na bola. Carrinho perigoso. O João vai tomar cartão amarelo. Ali o Daniel Santos também pedindo um. O Abdo Valor vai dar cartão só para um. O Erivelto também quer um. Daniel Santos também toma um. O Erivelto toma outro. Pediu receber, Gonzalez. Três cartões amarelos. Um para o Erivelto. Um para o João e um para o Daniel Santos. O árbitro não quer papo com ninguém. E quem deu o carrinho não tomou cartão nenhum. Caçula que fez a falta. Não adianta discutir. Foi falta com o Dali. Não foi não. Por isso que o árbitro não deu o cartão para ele. Falta quem bateu no time do São Francisco City. Aqui a fereza é que é o na bola. Camisa número 8. Onde pode arriscar direto. Já está autorizado. Pode vir jogar de sanhada. Embala forte demais. Vem no segundo. O pau sobe de cabeça. Tira o Erivelto ali. Dona Casquinha na bola. A bola vai saindo. É escandeu para o time do São Francisco City. O time joga muita pouca bola, Gonzalez. Quer decidir logo o jogo no primeiro tempo. É o time do São Francisco City. Não está tomando conhecimento do Grêmio. O City o campo aqui no seu próprio campo. Escuteu ali para o time do São Francisco City. Bola no primeiro pau. Tira ali o goleirão. Taca a mão na bola. O árbitro vai e marca. Mão do goleiro. Mão do goleiro. E toda vez que está tocando na mão de alguém, ele está parando e dando a favor do time. Taca a mão na bola, né, Gonzalez? Exatamente. O Chiquinho não está jogando, né, Gonzalez? Está faltando de lesão. Ainda está lesionado do joelho, segundo as informações que passaram para a gente. Sobe de cabeça aqui a fera, Tomás. Vitinho. Pegou na bola. Agora errou mais uma. Ezequiel. Chega bem com a camisa número 6. Toma de chute na perna. O jogo é bom. É campeonato cronense na tela da TVC Futuro. Vem bola, para. Chega para o bacharel Tirelli, velto. Estamos trabalhando no nome de Thalia Móveis de Crota. Móveis eletrodoméstico com o melhor preço de Crota região. É Nathalia Móveis de Crota. Nathalia Móveis, por que você merece móveis de qualidade? Só Nathalia Móveis de Crota. Estamos localizados na rua 3 de baio, número 153, no centro de Crota. Nathalia Móveis, por que você merece móveis de qualidade? É bola ali para o time do Grêmio do Sítio Campos. Já cobra dali com a fera gaúcho. Bate para o segundo pau. Kim tenta dominar a bola. Parece que ele está batendo numa parede. Agora vem contra-ataque aqui do time do São Francisco Sítio. Olha nós vamos para o Gogomotos. Ele que é patrocinador, o homem forte aí do time do São Francisco Sítio. Bola nesse oito aí, João. Bola nesse oito, João. Que maço aqui. Lá de São Francisco. Eles que são atuais campeões da Champions League. Ali a fera topete. Pode vir bola para. A bola vem rasteirinha, a bola vai saindo. Bola ali para o goleirão Luquinha. Ah, o goleirão também não quer jogar com bola nenhuma, Gonzales. Exatamente. O goleirão toda vez está escolhendo qual a bola, o time do Sítio Campos fazendo cera. O empate não classifica nada. Jogando em casa, né, Gonzales? Não entendo. Para ir para cima e perder o jogo. Tem que tomar o contra-ataque, tomar uns três gols de contra-ataque logo. Para animar o jogo, né? É, vai ter que esquentar o jogo. Tomar aqui, ó. Ali o goleirão Luquinhas. Fazendo muita séria ali o paredão do time do Grêmio. Três jogadores e amaremado. Quinta e toda dominada, perde mais uma bola, vai ficando ali. Falta o barulho do time do Grêmio. Falta o bicho, o cara está de corto, mano. Falta aqui o barulho do time do Grêmio e do Sítio Campos. Pode bater direto. E o Viti tirando a aliança e dando para o Barroada, Gonzales. Deu a aliança para o Barroada e o Viti estranho. Quando você jogava, dava aliança para o seu treinador, Gonzales? Jamais. Para ninguém, para ninguém. Aliança não para mim? Jamais. Falta ali para o time do Grêmio. Aqui o camisa número 5 na bola. Espantando ali as mutucas das pernas. Rebola ali na frente. Chegou ali. Poupa de bater no goleiro, camisa número 10. Ajeita, driba para um lado, driba para um lado. Vem batida, cruzada aqui na cara do gol. Tiro para o gol. Foi, foi, foi ele. O artilheiro que é o nome dele. Em bela jogada do camisa número 10 que deixa a zaga, deixa o goleirão e guarda no chão. Faz um golaço para o time do Grêmio do Sítio, Campos 1 a 0. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito bem o artilheiro que o nome dele já diz artilheiro. Ele não perdoa, só atrapalha com a bola, driba o zagueiro e faz um golaço. A fera que faz uma bagunça no sistema defensivo ali do time do São Francisco Sítio. Agora Grêmio do Sítio, Campos 1 a 0 aqui no Campeonato Crotaense. CRIB 2023, Organização Prefeitura Municipal de Crotá. Em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Márcio Nofre, vice-prefeito e secretaria de esporte de Crotá. Em nome do secretário Maurinho Otaviano, tem uma lincada betanha, tem um pato. Vai para cima do time do Sítio, São Francisco Sítio. Sem brincadeira, algum arivelto, toma ele de bicota para fora, a bola vai ser interlateral ali para o time do... Lateral é escanteio, Gonzales. Escanteio, o árbitro deu escanteio. E já pode tomar um gol de empate logo na sequência. Escanteio, ele vai do time do Sítio. São Francisco Sítio. Já está autorizado. A bola vem ali na marca do pênis, sobe de cabeça, tu pet, não acha nada, a bola só vai do outro lado com Tomás. Tomás domina, puxa para a perna direita, sai com a bola com tudo ali, o árbitro vai lá e marca, falta para o time do Grêmio do Sítio Campos. Estamos trabalhando em nome de nosso posto de Curatá. Vendendo o combustível mais barato da região é no nosso posto lá de Curatá. Temos uma grande promoção dia de sexta, sábado e domingo só no nosso posto de Curatá. É no nosso posto. Também contamos com a nossa cervejaria, a mal distribuidora de cerveja de toda a região é no nosso posto de Curatá. Também contamos com a nossa cervejaria de Curaceiba do Norte. Nossa cervejaria de Curaceiba do Norte. Pesce a gente vai entregar diretamente no seu estabelecimento. É o grupo nosso posto. Aparece, aparece. Organização Maciel da Barra. Chega ali o camisa número cinco. Chega aqui. Caçula sem brincadeira, alguma toma de divina, anda para fora, a bola vai sair, ela está na equipara do time do São Francisco City. É a bola equipara do time do São Francisco City. Tem uma lá dentro do campo. Muita demora. Para o time aqui, bateu o lateral. Vem bola aqui na frente. Vitinho. Troca o nome aqui com o Tomás. Tomás biba ali. O Tupete, o Tupete vai de uma vez. Vai nessa, Tupete, vai. Vai que ele vai pôr em cima dele, vai. Tupete chega de uma vez ali, Gonzalez. Ficou ali. Desnorteado está procurando aqui o Tomás. Até agora ali o camisa 10 a fera, o Tupete. Exatamente depois dessa bela, o jogador do Tomás, ele se atrapalha na bola, faz falta, pisa em cima do jogador e acaba com a jogada bonita. Aqui a fera expedito. É tu, Gaúcho. Sobe de cabeça, Gaúcho. Gaúcho, toma um totózinho nas costas. Tu vai lá e marca falta para o Tupete do Grêmio. Qualquer contato alto está marcando falta, viu? Uma alusão aqui para o Dedé Cobrador. Alusão também para o treinador aqui, o Barroada. Fazendo um belo trabalho aqui. Bora adiantar, galera. Bora adiantar, ó. Com a... No comando do Tupete do Grêmio e do Sítio Campos, Gonzalez. Exatamente. O Dedé está falando mais do que o treinador Barroada. Alusão também para o Rosca. Ele quer dar comissão técnica aí do time do Grêmio e do Sítio Campos. E é Gandula também, o Rosquilha. Ele que vende rosca aí na região, vende castanha, vende maçã do amor também. Já comeu, Gonzalez? A rosca do Rosca? Nada. Nem a rosca do Rosca, nem a maçã do Rosca, nem a castanha do Rosca. Não, Gonzalez. Nunca quis nada dele. Ele falou que é a mais barata da região, Gonzalez. A rosca mais barata é a do Rosquilha. Eu não sei lhe dizer, não. Eu nunca... Aí ele está sendo Gandula, Gonzalez. É Gandula ele. E bola ali na frente, tira o Vitinho. Bola, Tomate. Bola, Tomate. Chega ali, Ziquiel. Limpo, lá vem. Batida. Bateu, bateu para fora ali. Vai, Brasil. O time do São Francisco City não se intimida gigante do nosso futebol. Time que tem apenas cinco meses de existência. É um time maço aí, né, Gonzalez? Time maço. Muito bem montado há pouco tempo. Está nessa luta implacável para subir para a primeira divisão. Estamos trabalhando em nome de Clube Maranata de Betânia. Se seu filho parece um gambá, não quer tomar banho? Ele é velho no Clube Maranata de Betânia. Joga das piscinas. Se divirta muito lá no Clube Maranata de Betânia. Lá no Clube Maranata temos piscina para adultos, crianças, velhos, velhas. Tudo o que você quiser no Clube Maranata de Betânia. Vitor, bota a vela a cidade e abre o outro lado ali com o camisa número seis. Chega para o bacharel na marcação, João. João dentro do drible, a bola vai sair. É tiro de meta ali para o goleirão. Luquinha do time do Grêmio do Sítio Campos. Agora o goleirão vai cozinhar o galo aí, Gonzalez. Ele já estava com empate, mas não ganha de 1 a 0. Ali o goleirão Luquinhas ali. Vai cobrar o tiro de meta. Já está autorizado. Toma ele de bicota para o alto. Sobe de cabeça aqui a fera, Jason. Também na linha o número seis. Tito debre ali para cima do gaúcho. Já deixou o gaúcho na saudade, Jason. Dizem dar um totosinho, ela toca no meio com o João. João bate de cunhota, solta lá do outro lado com o artilheiro que... Chega por baixo o expedito, expedito. Não dá uma viagem perdida, Gonzalez. É típico do expedito. Ou bola, ou jogador inteiro, não é nem só a perna não. Esse aqui já chega, meu filho. Merda, sai daqui lá. Já chega, já chega, Marcos. E o treinador pedindo que já chegue. Já bateu em todo mundo ali o expedito. E ainda não ganhou um cartão amarelo. Foda bem, nós olhamos para o time do Grêmio, do Sítio Campos. Jason na bola. Ali o Jason saiu da bola, deixou ali para a Fera e João. Olha, usamos para o Bolinha. É um atrás só, cara. Aqui a Fera, Bolinha, o Buzu, o goleirão vai. Isso, duas, três marcas do nosso futebol. Foda ali para o time do Grêmio, vem bolando o segundo ponto. Seca é sul, goleirão Iguana. Iguana defende ali, o árbitro vai lá e marca a foda do Kim. Que tomou um tapinho nas costas do Iguana e ganhou o foda do Iguana. O árbitro é bom, Gonzales. Bom, o árbitro é bom. Qualquer tapinha ele está dando falta. Que bolão aqui vem, voltando do impedimento do segundo Bandeirinha, Roberto Cantor. O Bandeirinha também é bom, Gonzales. Bom, atenta ali o Roberto Cantor. Marcando o impedimento do Kim que dormia na banheira. Toma a ré aí, ó. Pegou a bola, tocou. Bola aqui para o time do São Francisco City com o goleirão Iguana. Iguana bate, bate para frente. Sobe de cabeça Gaúcho. Gaúcho joga muita bola. Tira mais uma que a fera Tomás. Que torcedor, rapaziada, que torcedores do time do Grêmio, do City Capos. O Leandro Tubarão aqui que era jogador, tá tomando ela sem vídeo. Ele tá de sair não, Zé Guilherme. Porra, cara. Viz que aqui é paro. Porra, porra, cara. O Campeonato de Provence na tela da TVC do Turismo. Tô trabalhando em nome de Construjil de Betanha. Quer reformar o costume. Vai na Construjil lá de Betanha. Lá temos telha, lajada, cimento, brindaria, grossaria, filha, tudo o que você quiser. Na Construjil de Betanha. Compre, vamos entregar diretamente no local de sobra. Só na Construjil de Betanha. Também tamo trabalhando em nome do Deputado Caveirinha. O homem forte do futebol pra toda a nossa região. O Deputado Caveirinha. Patrocinando o que há de melhor no nosso futebol. O Deputado Caveirinha lá no Rio de Janeiro. Patrocinador oficial da TVC Futuro. Também tamo trabalhando em nome de Nen da Carne. Carne com qualidade. Preço baixo é no Nen da Carne. De Curatá. Estamos localizados no Mercado Público de Curatá. No Box 2. Nen da Carne. Patrocinando a TVC Futuro. É o Nen da Carne. Esse daí conhece de carne de qualidade. Nen da Carne de Curatá. Bola vai saindo aqui. Mais bola de barotinho ali em São Francisco City. Tem pressa, Dunga. Também dá um tapinha nela aqui com o lateral. Lateral com habilidade cheia de intimidade com a bola. Bate errado nela. Bola vai saindo. Mais bola de barotinho ali para o time do Grêmio do City Campos. Com esse resultado aqui o time do Grêmio do City Campos vai voltando para a elite do campeonato. Eles que caíram no ano passado. E esse ano aqui estão jogando bem, Gonzales. Vão chegando mais uma vez aí na elite do campeonato crotaense. É o acesso mais fácil que os times estão tendo esse ano. Um jogo ganhado já está na primeira divisão. Incrível. Ali o Abito vai lá e marca o topado para o time do São Francisco City. Ali a fera é expedito. Vai mandar a bola para do goleiro Luquinha. O time do São Francisco que joga de verde e preto. Perdendo por 1x0. Aqui a fera é expedito na bola. Três homens marcando aqui o artilheiro que já está autorizado expedito. Vem o bola, vem fraquinho, sobe de cabeça. Tira ali a fera de velto. Caçula. Caçula domina, pisa nela, mostra habilidade. Gira para o lado, gira para o outro, ganha falta. Usa toda a experiência a fera caçula aí, Gonzales. Exatamente, apesar de ser o caçula da família, é muito experiente. Não foi nada e o árbitro deu falta. Está aí, seu juiz, já está aí. O árbitro aqui. O árbitro aqui mostrando. Que está ligado no jogo, marcando é tudo. Deu uma dura aqui no Zaquiel, o 8. Daniel San. Obrigado por essa bola aí, galera. Sobe de cabeça ali, Zaquiel. Tome de cotovela nas costas. Ali o árbitro vai lá e marca. Outra foto ali para o time do São Francisco City. O jogo começa a ficar truncado aqui aos 30 minutos de jogo desse primeiro tempo. Recumprido na torreza na tela da defensiva do Zaquiel. Bate fraquinho, fraquinho e a bola vai forte demais. Ali o goleirão fazendo cera. Mais bola ali para o time do Grêmio. Sobre o trabalho em nome de AutoCenter Santa Luzia de Guaraciaba do Norte lá. Trabalhamos com regulagem eletrônica, condicionada, alinhamento, balanceamento, serviço no geral, peça no geral, codificação de chave. AutoCenter Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. A maior e melhor oficina da região é lá na AutoCenter Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Estamos localizados na rua Capitão Ferreira, números 1380 em Guaraciaba do Norte. AutoCenter Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Chega ali na frente de camisa, número 10, bota velocidade. Puxou para a direita. Opa, opa, opa. Ali a fera Pedim. Vem fazendo uma bagunça ali na zega do time do São Francisco City. O hábito vale a marca, falta perigosa, falta frontal e quem não faz a falta ganha cartão amarelo. Está sendo toda vez assim. O jogador que está dando uma pancada, nada. Agora os que reclamam com o juiz, ganham amarelo. É, a bola não presta não, agora todo mundo aí reclamando de bola, vai lá pegar outra. Já trocaram aquela bola, porque a outra não prestava. Agora essa daí que prestava, não presta a bola. Está vazia, hein? A do Bingarra lá, a do Bingarra. A do Bingarra está boa. Todo mundo reclamando de bola. Estão pedindo a bola do Bingarra ali, Gonzalez. É, a bola não tem nada, se fosse rosca ele vende. Ali a fera Bingarra conhecendo como rosquinha. Torcedor fiel do time do Grêmio no sítio Campos. Falta perigos ali para o time do Grêmio. Jason na bola, camisa número 5, o craque do time. Já está autorizado, vem batida no meio do gol. Essa bola aí até minha avó pegaria, Gonzalez. A minha também. Com certeza ela pegaria, plantando no bananeiro ainda. Bola de barriga do São Francisco Sítio. Gona, toma ele de bicuda para o alto. Sobe de cabeça ali a fera e de velto. Mas a nossa nega, o menino está saindo. Também aqui o camisão número 6, dá um tap aqui do outro lado com o camisão número 12. Bota na cidade, chega por baixo o Tomás. Puxa na cueca do camisão 2, vai lá e marca a falta. Falta o barriga do São Francisco Sítio, Gonzalez. O Tomás tira a cueca do rapaz quase toda fora do lateral número 2 e com isso falta a marcada. Mas bola aqui para o time do São Francisco Sítio, a fera é expedito. Ele joga com aquele sapato de casamento, Gonzalez. Exatamente, está no estilo. Sai daqui, pode ir para qualquer pagodinho que dá para dançar tranquilo. Bola aqui para o time do São Francisco. Bola aqui na frente, tira mais uma Daniel San. Chega aqui o camisão número 6, bate para frente, sem brincadeira. Algum gaucho, toma de bicuda para o alto. Bota ali o velocista, artilheiro, quem para correr. Chega por baixo ali fazendo foda nas costas do expedito. O árbitro vai lá e marca a foda para o time do São Francisco. A gente está muito atraso, subiu mais um pouquinho, pô. Ali a fera expedito. Fazendo toda a cera do mundo. Seu time vai sendo eliminado. A bola aqui quando o gramado defende mais um goleirão, Luquinha. Ali a fera, Luquinha defende. O juizão dizendo que pode deixar o joelho na cara do goleiro. E o goleiro também pode deixar na cara do jogador. Exatamente, o goleirão fazendo sério com isso, explicando a regra para o árbitro. O goleirão passando 30 segundos com a bola na mão. A bola aqui que o gramado vai ficando ali na frente. Sobe gaucho. João, chega por baixo. Topete. Vitinho. Vitinho mostra a habilidade, gira para o lado e perdeu. Outro tem dois vitinhos. Joga por baixo o Daniel San. É, eu vou fazer o trabalho do time do São Francisco. Tá chegando fácil aqui, Marralinho. Jogo bom na tela da TVC Futuro. Trinta e quatro minutos de jogo. Estamos trabalhando no nome de Davi Construções de Corotá. Que já formou o costume e é nada a ver com os sons. Lá temos aluguel de uma graça para suas obras. Só nada a ver com os sons. Pressunta nada do time do São Francisco. Aqui a Fera Pedinho. Bota a velocidade. Chega por baixo. Pedindo sem brincadeira. Alguma tablímpica dá para fora. Bola vai saindo. Bola ali para o time do Grêmio do Sítio Campos. Sai não. Fica aí. Fica aí dentro. Pode sair não. Bola aqui para o time do Grêmio do Sítio Campos. Que vence pelo placar por um a zero. Aqui a Fera Caçula. Dominar do lateral. Chega o Pedinho. Chega por baixo ali. A bola vai saindo. Mais bola ali para o time do São Francisco. Bola aqui na frente. Topete. A bola vai saindo. Mais bola aqui para o time do... Nossa, mano. A bola aqui para o time do... São Francisco Sítio. Bandeirinha gago também está bandeirando o jogo. Esse daí tem talento. Esse tem talento. Apesar de ser gago, mas enxerga muito bem. A bola fica ali na frente com camisa número seis ali noitinho. Tem dois camisas seis e é a Guzales. Não. Aparentemente é a Guzales. Ali um camisa seis e aqui o outro. Dois camisas seis. Não, ali é um cinco. É porque os números para os que foram feitos foi com cal. É a bola ali para o time do São Francisco Sítio. Ali a fera do Ezequiel na bola. Vai e joga a bola para a área do goleirão Luquinha. Segue na pressão ali o time do... Do São Francisco Sítio buscando um empate. Em bola forte demais. Vem no segundo pau. Não tem o domínio aqui. O zagueiro não. A bola vai correndo muito. Bola para o goleirão Luquinha. 1x0 o time do Grêmio vence aqui no Campeonato Croataense Série B. Jogo paralisado. Tiro de medalha para o goleirão Luquinha. Campeonato Croataense e Organização Prefeitura Municipal de Croataense. Em nome do prefeito Ronil Solveira. Massonoff e vice-prefeito. E Secretaria de Esporte de Croataense em nome do secretário Mauriano Otaviano. Tem o... Calma. Tem o Pato. Tem o Alencar da Betanha. Campeonato Croataense. Está jogando aqui Ezequiel. Tem tudo aqui para cima do Tomás. Tomás ali. Está fraco das pernas. Este camisa 19. É o peso dele. Está muito alto. Está acima do peso. O corpo pende e já era. Topete. Dá um tapinha nela. Bola caiu no pé do caçula. Sem brincadeira. Outro lateral. Zaga muito forte ali do time do Grêmio do Sítio Campos, Gonzalez. Tem dois... São irmãos ali. Tanto lateral de esquerda como direito. E na zaga tem o Daniel Senho e o Ariveldo. Sistema muito forte ali na defesa. Também é um ponto forte aí do Grêmio do Sítio Campos. É o sistema defensivo. Bora, bora, bora. Chega ali. Tomás, 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 Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Baixa o árbitro. Em cima do lance. Marca outra falta. O árbitro muito bom, né, Gonzalez? O que vê de errado marca. Marca o árbitro sempre longe da falta, mas acertando tudo. Ali a fera pediu. Botou velocidade de driblar um, driblar outro. Mostra muita habilidade. Abriu do outro lado aqui com o artilheiro que inventa a bela no Xiga. Por baixo ali, Expedito. Expedito. Calma, Expedito. Expedito. Deu dez, tomou. Não gostou, Gonzalez. Já olhou com a cara ruim ali pro pedido. O Expedito, ele que... Raiz pra baixo é canela. Aqui o camisa número dois. Solta aqui do outro lado com o Ezequiel. Abriu com o camisa número dois. E o Camarão baixa aqui, a fera caçula. Caçula jogando muita bola. Agora ralou o joelho no gramado. Daqui a pouco tem pororoc e canpa, é, Gonzalez. Pororoc é pro de o nariz, a ponta é palão. Aqui o artilheiro que jogando muita bola. Aqui o artilheiro que botou velocidade aqui, a fera Tomás. Liga o quatro por quatro. Chega por baixo, o camisa número quatro ali. E tomo ele de chute ali, o árbitro vai lá e marca, Gonzalez. Exatamente o tom, mas nem pra correr sabe. É, dá um chute ali no Celso ali, camisa quatro. Expedito. Sobe de cabeça, Danielson. Gabriel tentou a batida, a bola vai ficando fraquinha, fraquinha. E o braço do goleirão do Kia. Já chegando aqui aos quarenta minutos de jogo, é campeonato. Cronense na deriva da defesa em futuro. Ali a fera do Kia, você joga no lado, do outro lado com o Vitinho. Tira gaúcho, tira errado. Sobe caçula, também sobe errado. Caçula de novo. Toma ele de chute na cara. O árbitro vai dar o que ali? Jogo perigo. O árbitro tá ligado aí, Gonzalez. Não, não vi perigo nenhum dessa travada na cara do caçula aí, do Zaqueu. Ali o Zaqueu deixa o pé na cara do caçula. Foda mais do time do Grêmio. É tudo que o Grêmio quer, né, Gonzalez? É o time do São Vítio jogando bola pra longe, eles acham que não é bom. Exatamente, estão ganhando o jogo. Estão subindo pra primeira divisão. E o caçula aqui preocupa com as raladoras no joelho e na mão. Aqui a fera Danielson. Bate porra do lado do outro lado com o artilheiro Kim. É nosso, é nosso. Ali a fera Kim domina. Chega dois homens na marcação. Tudo isso aí tá valendo. O banheirinho não deu e o juiz deu, Gonzalez. Os dois erraram. Exatamente, porque não foi nada. Chega aqui a fera, Vitor. Danielson chega atropelando. Depois de duas horas o árbitro vai lá e marca a falta. O árbitro falou que o Danielson já tem cartão amarelo. Melhor pegar leve, Gonzalez. Exatamente, o Danielson falou. Mas a primeira falta que eu fiz. O cartão não foi por falta, não. O cara no juiz. Pode ser o negócio de baratinho. O São Francisco se segue perdendo por 1 a 0. Já tá autorizado aqui. Camisa número 24. Vem, bola para. Vem no segundo ponto. Sobe de cabeça e tira, hein, João? Chega ali, Vitinho. Vitinho ali mostrando muita habilidade. Errando todos os que tentam. Gaúcho, o batinho de terreiro tira aqui o laderal. Também de bicuza para o alto. A bola fica aqui na frente. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá corrido ali. O artilheiro que foi atropelado. Falta sem bola essa, João. Também de bicuza para frente. Ou é mais bola aqui para o time do Grêmio do Sítio Campos. No meio, ou mais bate, bate, bate para fora. A bola vai saindo. É lateral aqui para o time do... Lateral aqui para o time do São Francisco Sítio. Eriveto chega por baixo. Agora Eriveto quer bater no Daniel Sago. E no caçula também. Quer bater logo em dois ao mesmo tempo ali o Eriveto. Mais bola que vai no time do São Francisco Sítio. Está autorizado aqui a fera Dunga. Bate no primeiro pontilho, João. Já chegando aqui no final, usei nesse primeiro tempo 42 minutos. Aqui o camisa número dois. Sai jogando, sai jogando mais um errado. Esse daqui não é um rixa de rios não, né, Guzalice? É não, é não. Aqui a fera Topete. Ebolando o primeiro para subir de cabeça. Desviou a bola. Passa a... Olha o partido do goleirão. Olha o Guilherme. Eriveto já está pedindo para tirar alguém aí do time, Guzalice. Ele mesmo. Porque reclamaram com ele que ele não subiu de cabeça. Ele ficou xingando a torcida e o banco de reserva inteiro. Bola ali para o time do Grêmio. Topo ali para o alto. Bola só balinha na frente com o Jason. Chega ali o artilheiro Kim. Kim joga muita bola ainda, né, Guzalice? Olha o artilheiro. Artilheiro não perde a majestade. O Kim aí é muito perigoso. E a fera aqui. Ele que foi demitido do time do Grêmio das Barrocas. Guilherme não quis. E ele veio para o time do Grêmio do Sítio Campos e está levando o time para a primeira divisão. Exatamente. Dispensaram do Grêmio e foi para outro Grêmio. A gente que só joga se for um time para o Grêmio. Aqui a fera Topete. Você jogando ali com o Vitinho. Ezequiel. Ezequiel domina, balança para um lado, balança para o outro. Gaúcho ficou atolado. Ezequiel. Puxou para a direita, vem balando o segundo pau, subiu de cabeça, desvirou, atira mais um ali o Gaúcho. Gaúcho do Bom, foi jogando muita bola ali, Guzalice. Jogando muita bola, interceptou um lance perigo, isso agora é do São Francisco. Mais bola aí para o time do São Francisco City. Vem balando o primeiro pau, sobe de cabeça, desvirou, mais um azar que a bola vem voltando ali. Para o time do São Francisco, bateu de outro. Escuta para o time do São Francisco. Um tanto da poderosa equipe do São Francisco City. Aqui no Mano a Mano, Guzalice, Expedito e Kim. Se o Kim pegar, pancada nas pernas dele. Vem bala aqui no segundo pau. Goleirão sai empurrando, sobrou, leve, batida, bateu, bateu para fora. Continua assim, viu? Tem muita visão de jogar ali o Camisa, número 7, viu? O goleirão adiantado tem todo o meio da rua. Quase, quase, Guzalice. Quase, quase. É muito difícil acertar um chute desse daí de primeiro e ele acertou. Passa muito perto do gol. 45 minutos de jogo. É campeonato Croda, ensina a tela da TV, seu futuro. Ali a feira, João. Seu furtado aqui. Boa velocidade ali a feira, João. Vai para cima do time do Grêmio do Sindicato. Tocou no meio, perde, subiu de cabeça. Bola, explode no poste. E aí, galera! Ya vai!